Galera, fala baixo que a Tiringa está lá atrás da casa, que ele está fazendo uma cerca lá E é o seguinte, essa menina aqui eu acho que ela é meio pirada De onde você veio moça? Catende Ela é amiga da Vanessa, veio de Catende para aqui Catende é daqui lá dá o que? Mais de 300 quilômetros, né? 4 horas e meia de viagem 400 quilômetros aproximadamente, para conhecer a gente, para conhecer Tiringa na verdade Só que aí eu não poderia deixar passar batido sem fazer uma trollagem com ele Então a gente já combinou aqui mais ou menos uma brincadeira Vai chegar lá fazendo lereado, arrudeio e depois chega na pergunta, mas volta para arrombar Então é o seguinte, ele está lá, eu vou iniciar, eu vou chegar na frente E o barulho daí, acho que é o vento, mas enfim Vou chegar na frente, vou embolar ele, aí vocês chegam logo depois, tá? Eu vou indo na frente, daqui a pouco vocês chegam Assiste o vídeo aí para vocês verem a brincadeirinha que nós pegamos para ele Eu só sei que é o seguinte, eu não sei se ele desce para cantar Ou ele canta aí em cima mesmo, tá? Está preparado que o bicho vai ficar bravo A proposta é essa Então é nóis, aguarde, vamos lá Agora não, eu vi essa cena aqui, eu tenho que filmar Ô Tiringa É o que? Aí tu está lembrando do que? Espera aí, antes de você responder Galera, olha como que é a nossa... Olha ali, olha Olha isso Os cabritinhos ali, ó Ali é o cabrito chefe e o pai de chiqueiro Que a gente chama de pai de chiqueiro Que é o... É o reprodutor É o comandante do rebanho É o comandante do rebanho Os pavão ali em cima, olha a quantidade de pavão Para todo lado aqui Olha lá, ó Olha o fogo pagou cantando, escuta Essa rolinha aqui é rara, viu? Foi eu que ganhei, trouxe para cá, coloquei aí Quando ela começou a acostumar, eu soltei Olha as casacas de couro Olha ali em cima do telhado, pavão branco, ó Olha a quantidade de pavão Inclusive o pavão branco lá em cima do telhado É... Então Tiringa, vamos voltar aqui agora O que a gente estava conversando Ô Caguinho, filma aqui agora Filma direito, fela da puta Hein Tiringa Vamos conversar um pouco aqui Galera, eu resolvi fazer esse vídeo Porque a Tiringa está fazendo um cercadinho aqui Por causa dos bode Que a gente vai fazer uma calçada aqui E os bode, mostra aqui para o pessoal ver Olha a bagaceira que eles fazem ali Então... Então... É... A gente resolveu... Aí ele fazendo esse cercadinho aqui Eu... Relembrei do passado, quando iniciou tudo aqui E aí Tiringa? Você não relembrou, relembrou, relembrou eu Eu estava doido para fazer uma cerca Para quê? Doido, não é? Me lembro, com saudade Foi o serviço que mais eu fiz na minha vida E tem uma coisa, ainda hoje Eu acho que se Deus ajudasse eu enricasse Hã? Eu... Minha cerca, eu não botava trabalhador para fazer não Eu tinha mesmo o prazer de eu fazia Só para mandar eu... Tuas cerca é tu quem faz É, eu gosto de fazer mesmo Porque eu acho bom mesmo E a verdade tem que ser dita Ele faz bem feito, viu galera Ele faz bem feito A... 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 Olha aqui, o moró que está vendo E aqui não tem cimento não, agora... Fica a barranca, um morão desse É... E Tonha ajudava? Ajudava, eu acho Hã? Era um meio tanjão, mas... De qualquer maneira ia Era um quê? Tanjão Escorão Ah, escorão Tanjão, escorão Aí eu disse, não, vamos por aqui Aí quando eu vi que o caba estava se escorando Eu dizia, faz esse daí, olha Cada carro faça um Para ver quem termina primeiro Aí ninguém se interessava Aí eu já botava outro lá na frente Digo, olha lá Tem outro ali, outro aí arrendendo Eu digo, não, é para nós acabar ligeiro E tu, e tu Era enfrentando, tu trabalhava mais que ele? Trabalhava bem? Eu se trabalhava, porque eu trabalhava com a cabeça Hã? É, funcionava É, a sorte que ele trabalhava com a cabeça mesmo E não era não? Não era E o que é que eu estou dizendo? É, trabalhava com a cabeça Porque com a mão mesmo ele não fazia nada Não fazia? Oh, filho da puta Que era que balizava, que era que fazia todo o serviço Não era eu não É, pois, trabalhava com a cabeça Oxe Eu vou botar aqui, porque eu vou até me sentar Para ouvir essas histórias Sim, Tiringa, mas conta aí Fiz muita cerca, não? Se o caba como morrer Quando chegar no inferno ou no céu Eu não sei para onde é que eu vou Bom Se eu for cavar buraco e entupe os buracos que eu já fiz na minha vida Ave Maria, vai ser tempo que só apesta Vou sofrer com sua porra Tiringa Oba Trouxe minha amiga aqui, que ela é muito sua fã Oi Oi, tudo bem Tudo bom com você? Tiringa Vem lá de Catende, só para lhe conhecer De onde? De Catende Bem distante Tu é doida? Só para lhe conhecer, está vendo? Queria saber se eu poderia tirar uma foto com vocês Oxe, minha filha, nós tira dela Alguém tira aqui? Oxe Me dê a faca aqui, que é para não parar enquanto vocês vão tirar a foto aí Pode tirar uma foto Eu vou continuar aqui Para lembrar Dos velhos tempos Tiringa, agora essa menina me aperreava dia e noite, tá? Que eu quero conhecer Tiringa, eu quero conhecer Charles, eu amo vocês Eu disse, está bom então Vamos lá Falei que ela, marquei com ela e trouxe ela para conhecer você Agora ela está realizada Realizada Como só que eu realizei Pronto Então, ó Já viu que para tudo tem seu tempo? Tudo tem seu tempo, né? Você é perturbada, pode se encontrar, para me conhecer e etc E nem chegou, não chegou a ver isso? Cheguei É desse jeito É Rapaz E eu fico satisfeito também, você ser minha fã E vindo a uma distância dessa só para me conhecer, né? É muito louco É Já pensou Tiringa, em uma situação dessa É, aconteceu uma situação dessa com você Antigamente você fazia cerca, né? Era, e hoje Hoje relembrando aqui fazendo cerca Não, não é isso Antigamente eu queria um Realizar uma Uma causa que nem diz a história Eu ia atrás, eu ia procurar Hoje É quem estão me procurando E mesmo assim eu fazendo minha cerca aqui Vai ver uma Né? Hã? 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 Sei não, sei não Está vendo aí menino comendo negócio Está vendo André? Está vendo? Ô Tiringa, vem cá, vem cá Tiringa, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Espera aí moça, a gente já vai aí, está bom? Para você conversar um pouquinho mais com ele O que que tu achou? O que que tu achou? Hã? O que que tu achou da moça? Se tu é duro aí, né? Gata da pesta É? Uuuu É Agora pode dizer que está chovendo na roça de José, viu? E veio logo na tua casa, viu? E veio logo, direto É porque é rachado e vinha num momento Mas de qualquer maneira Mas ela vai embora quando? Não, não sei Veio, é amiga da Vanessa É amiga dela É Cala a boca, pois aí vai rolando O que que tu achou dela? Enxarrumada da pesta Não é doido É? Eu vou dizer uma coisa Eu sou apaixonado de moia nesse estilo Eu sou apaixonado de moia, né? Não é doido Uxi Não gosto de moia gordo Moia da gordo Ia É um avião É Mas não vai Se fosse vovô dizia o que? Se fosse vovô dizia Uxi Estava no papo É, mano É uma delícia É uma delícia É É Menino Vou dizer a você Ô nego é de sorte Aí É Ela está de olho em você Viu? Ela diz Ela não vai conversar não Mas estamos cuidados Aqui é só Tem que tomar cuidado Não, mas eu vou Não, eu tenho meu limite Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Você veio Vocês vieram de onde? Você veio de onde? Onde você pegou ela, Vanessa? Ivã Eu vim de Ivã Passei quatro horas e meia sentada Eu combinei com ela Peguei ela aqui na entrada da chácara Ela veio de Ivã Enfim A gente se conhece há um mês mais ou menos, né? E ela me aperreava de noite Quero conhecer vocês Marca um dia, por favor Eu amo vocês, não sei o que Eu digo, então tá bom Vamos marcar Aí quando foi ontem Ela foi para Caruaru e Tu está onde? Estou em Caruaru Vem para cá Estou indo agora Só para ver Tiringa Que delícia, né? Olha isso Chega mais perto aqui Porque eu acho que a imagem não pega legal Outra coisa que eu estava reparando aqui Aqui na chácara é cheio de animal, né? Desses bichos assim Cheio de galo, galinho Aqui tem de tudo Aqui tem pavão É boda É galinha É pato É ganso É mú Tem de tudo, de tudo Que precisa Para procurar que tem E esses vestudinhos aí, eles dormem onde? Não, gente Dormem onde eles? Dormem aqui nesse pé de ar Aqui, ué Ali em cima da casa Olha aqui, rapaz Tem deles aí que estão preguiçosos Mas ainda estão Não levantou ainda? Ainda não levantou Aquele daqui lá ainda Estão saindo agora, está vendo? Não desceram do culeiro ainda Olha lá, olha lá Pavão branco Lá em cima Olha lá, olha lá Olha que bonito, ele vai voar Se liga que ele vai voar, olha Pega o voo dele, pega o voo Ele tem a hora Ele tem a hora de voar Ele tem a hora de levantar Ah pois ele vai Eu acho que ele vai voar agora Olha lá, olha lá Vai, pega aqui, ele vai voar Pega bem, bem o voo dele Ah, para de enrolar a fila da pô Que voa logo para nós ver Seu voo bonitão Ah, deixa, deixa ele lá Sim, mas vamos continuar o papo aqui É... Ele dorme tudo por aqui Tudo por aí, né? Adoraram dormir aqui, ó Eu tenho uma coisa para lhe contar Diz Para saber o que é Esses dias eu tive um sonho com o senhor Comigo? É doido Um sonho, você acredita E o sonho bom ou ruim? Como foi? Quer saber como foi? Diz aí, como fala? Eu sonhei que eu estava aqui na chácara E você era o galo O galo chefe, dono do terreiro Pegava todas as galinhas Ah, há, 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 há Cali, viu! Realmente, eu tenho que levar assim Eu não... Nãza altura dessas aí Sendo um galo mesmo Eu boto para arrebentar Não fica pavô Não fica pavô Não fica galo Até as araras Puxa! 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 Mas agora lascou Cuidava todas as galinhas Agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Se você era o galo, quando você acordava, você cantava em cima do pau ou descia do pau para cantar? Começaram... O inferno, quem é que ela dá a pé? Não, não faz assim não. Ô, Diringa, fala isso para a menina e como ela faz. Oxe, que pergunta pilota é essa? Ela vem de longe, porra de longe. Eu tenho uma coisa que vem de longe. Mas eu perguntei uma pergunta tão simples. Olha, você apaga esse negócio aí, viu? Pode tirar outra foto para me postar? Eu quero mais negócio que você e a sua perna. O teu outro está caindo. Ô, Diringa. Eu não quero nem conversa. Vem cá, rapaz. Diringa. Pera aí, sério. Vem cá, bora. Ô, Diringa. Estava animado até agora? Mas vem cá, rapaz, para a gente conversar. Eu quero conversar com você e eu posso ir lá. Vem conhecer a menina que... A menina... Até o senhor acabou de dizer que teve um sonho também. Ô, rapaz, vem me contar esse sonho. O sonho que ele teve? Ô, Diringa. Mas pera aí. Só uma coisinha. Só uma coisinha. Eu não quero mais não. Tu descia do pau para cantar ou cantava no pau? Eu... Do jeito que ele é doido, ele cantava em cima do pau. É que ele é pirata. Do jeito... Do jeito que ele é doido. A mãe responde a pergunta por ele? Eu duvidava não. Aí você teve um sonho e foi com ele. Não foi com ele. Mas ele está tão interessado. Eu estou só dizendo que eu conheço ele de hoje. Do jeito que eu conheço ele. E eu duvidava de descer do pau para cantar. Cantava em cima do pau. Cantava em cima do pau, velho. Cantava não. Eu conheço a gente, ó. Ô, Diringa. Vem cá, porra. É sua fã. Ela fala de ser fã pros infernos. Ela é do... Ela é de Catê, de Pernambuco. Ela fala de ser bacana, bacana, bacana. Eu vou pros infernos. Não quero... Olha. Não acompanha mais o canal meu nome. Se estou, é pros infernos. É sua fã. Assiste todo dia. Eu quero saber dessa fã. Eu quero saber dessa fã. Não assista ela não. E apaga esse negócio aí, viu? Ô, Diringa. Ó, galera. Deixa eu mostrar para vocês. Ele ficou excepcionado. Essa porta já está toda remendada aqui, ó. Ó. Isso é tudo ele quebrar, ó. Toda remendada. Isso aqui é chapa de ferro para remendar. Que ele quebrou. Ó, Diringa. Tu ficou... Ficou excepcionadinho, foi? Como é, Diringa? Mas vem a cá para a gente ajeitar. Como é? Como é? Vamos se ajeitar? Ó. Desaparece daqui. É sua fia da pé. Desaparece daqui. E não... Não se inscreve mais no canal meu nome. É para pagar esse negócio aí, viu? Pode pagar. Vou atolar o dedo. Pode apagar. É cacauro em casa. Já tem rima de pai. É teu pai quebra da fé. Não quer conversa. Não quer conversa não, né? Não, né? Pode ir para lá, né? Quebrou até a outra. Galera, então é o seguinte... Fala aí vocês. O que que o povo tem que fazer para assistir esse vídeo? Se inscreva no canal e deixa o like. E atola o dedo aí. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. De jeito nenhum. Ninguém é para atolar o dedo aí, não. Não é para se inscrever nessa porra, não. Por quê? Porque não é para se inscrever. E você, seu... Caguinho da peste. Você é senhorinha, viu? Seu filho da peste. Mas como é? Não, não quero conversa não. Não se inscreve nessa porra. Mas deixa só... Não, pera aí, pera aí. Só uma pergunta. Não é para se inscrever, não? Calma aí, calma aí. Tá bom. Não é para se inscrever, não. Mas como que era que ela chegou falando? Não, não, não. Eu sei. Eu falei com você. Não sei o quê. Ó. Você dorme em cima do palco. Tanto em cima do palco. Tanto em cima do palco. Ah, que coisa. Ah, tu estava pegando até as araras? Eu estava pensando que era um assunto diferente. Eu estava pensando que era um assunto diferente. Eu estava pensando que era um assunto de... Amadomia. Oxe, negócio de pilantagem. Pensando que era o quê? Amadomia ou pilantagem? Espera aí, Tiringa. Vem cá, vem cá. Que porra de vem cá. Eu não quero mais coisa não. Pensando que era o quê? Negócio do rogador. Eu não quero mais amadomia. Pensando o quê? Era uma amadomia. Que ainda acabaram. Pensando que era o quê? Pensando que era... Ó. 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 Ó, Tiringa. E esse tênis rosinha aí dentro é de quem? É de Tom, hein? Não, morre. Ele chegou com ele essa noite. Hã? Ele chegou com ele essa noite. Eu achei que o tênis é teu, não é não? O meu não. Isso aí é dele, hein. O meu é diferente desse aí. É que cor é rosinha? O meu não, o meu é preto. A rosinha é o dele. Chegou com ele essa noite. Estava calçado nele. Então, galera, é isso aí, ó. Mete o dedo, bota para arrombar. Tiringa no cu de gambá. Valeu. Até nós.